Olá pessoal, esse é o canal Dicas do Ivan e hoje eu gostaria de falar para vocês cinco coisas. Realmente tem coisas na nossa vida que a gente faz e que acaba impedindo de a gente alcançar os nossos propósitos, de a gente ser uma pessoa mais feliz. E hoje eu gostaria de falar dessas cinco coisas para você. A primeira delas é que a gente pare de se preocupar com a opinião das outras pessoas. Eu sei, talvez você vai falar, Ivan, mas tem opiniões que são boas. Isso não é opinião, então é conselho. Há um ditado que diz que o produto mais barato do mundo é a opinião. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas conselho é diferente. E eu não quero falar de conselhos, eu quero falar de opinião. Aquilo que as outras pessoas pensam, acham sobre você, isso não pode influenciar a sua vida. Você precisa acreditar que você tem potencial, porque senão as pessoas sempre vão dizer aquilo que você deve e o que você não deve fazer. Aquilo que você deve sonhar e o que você não deve sonhar. E isso não importa, você precisa focar no seu objetivo, naquilo que você acredita, naquilo que faz sentido para você. Porque se você começar a olhar para as pessoas, elas vão começar a criticar você e você vai parar, você vai desistir. E isso não é bom. Então sempre vai ter pessoas falando de você. Quer você seja uma pessoa boa ou quer você não seja uma pessoa tão boa à vista das pessoas. Porque às vezes você está focado naquilo que faz sentido para você e as pessoas não entendem. Então eu digo para você hoje, faça aquilo que faz sentido para você. Siga o seu propósito, o seu caminho. A segunda dica que eu quero dar para você é que você pare de se preocupar com a vida dos outros. Da mesma forma que não é interessante ter alguém cuidando da nossa vida, também não é interessante a gente ficar cuidando da vida dos outros. Às vezes a gente está tão preocupado com o que os outros fazem que deixa cuidar, deixa da gente, não cuida daquilo que é importante para a gente. Dos nossos sonhos, dos nossos projetos e daquilo que vai fazer a gente crescer. Sabe? Ficar somente olhando para o que o outro está fazendo, o que o outro está crescendo, como o outro está crescendo e deixa de pensar na gente, pensar no nosso caminho e na nossa jornada. Não é isso que vai fazer a sua vida mais importante, o que o outro está fazendo, mas sim o que você está fazendo hoje por você. A terceira coisa que eu gostaria de falar é para que você pare de reclamar. É uma coisa muito importante. Se você quer alcançar o seu objetivo, você precisa parar. mas parar mesmo de reclamar da sua vida e daquilo que você tem. Eu acredito que existiu uma época que você não tinha o que você tem hoje. E você conseguia ser feliz naquela época. E hoje você está reclamando daquilo que você tem hoje. E isso vai impedir que você alcance a felicidade. Porque daí você está se tornando uma pessoa ingrata, só reclamando, só olhando as coisas de uma maneira muito ruim. Sabe? Então você precisa parar para pensar que se, por um exemplo, o seu carro furou o pneu. Furou porque você tem carro. Então fique grato pelas coisas que você tem e pela família que você tem e pelas coisas que você pode usufruir hoje. A quarta dica que eu gostaria de falar para você é que você pare de deixar os seus sonhos de lado. Às vezes a gente deixa aquilo que a gente acredita de lado para executar alguma coisa que outras pessoas acreditam. Você precisa viver o seu sonho de uma maneira intensiva. E quando eu falo sonho, muitas pessoas têm sonho. As pessoas, elas, ah, eu tenho o sonho de ter uma casa própria. Eu tenho o sonho de ter uma carreira. Eu tenho o sonho de toda criança. É ser jogador de futebol. Mas sabe o que diferencia uma pessoa que apenas sonha para uma pessoa que realiza um sonho? É a atitude que ela tem no dia a dia. Você não pode ficar falando todo dia, ah, eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Mas se você não faz nada para você estar mais perto desse seu sonho, desse seu projeto. Então, pare de deixar. Pare de deixar os seus sonhos de lado e comece a viver o seu sonho hoje com realidade, realmente com intensidade na sua vida. E a quinta, eu gostaria de falar para você para que você não perca tempo com coisas inúteis. Sabe? Tudo isso tem a ver. Você perde tempo com coisas inúteis quando você se preocupa com a opinião dos outros. Você está perdendo tempo. Tudo isso vai fazer sentido para você. Você perde tempo com coisas inúteis quando você fica cuidando da vida dos outros. Você perde tempo com coisas inúteis quando você começa a reclamar da sua vida. E você perde tempo com coisas inúteis quando você deixa os seus sonhos de lado para fazer outras coisas que não é importante. Sabe o que ocasiona de as pessoas não alcançarem os seus sonhos? É que é muito difícil, às vezes, alcançar um sonho. Ou exige um esforço para você sair de um momento de estagnação. Mas é necessário que você faça isso. Porque se você não fizer isso, se você não sair desse momento de estagnação, você vai começar a achar prazeres momentâneos. Coisas momentâneas que você vai se afundando e não alcança o objetivo que é necessário. Sabe? Às vezes você deixa de aprender de ler um livro, de aprender alguma coisa que você quer para assistir uma outra coisa que é uma besteirinha ou que é uma piadinha engraçada. E essa piadinha engraçada não leva você mais perto do seu propósito. O que leva você perto do seu propósito é você aprender alguma coisa que realmente faça sentido para você. Se faz sentido para você ver uma piadinha, assistir alguma coisa que não é legal, tudo bem. Mas saiba que você está deixando o seu sonho de lado. Se aquilo não faz sentido para o seu sonho, você está deixando o seu sonho de lado. Você está perdendo tempo com coisas inúteis. Coisas que não agregam na sua vida. E essas foram as cinco dicas que eu gostaria de deixar para você. Se você gostou dessas cinco dicas e se você acha que eu deveria fazer outras dicas para esse canal, comente aqui embaixo. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo desse canal e haverá muitos outros vídeos de dicas para que você melhore a sua vida e você viva feliz e em paz. Valeu pessoal, um grande abraço e fique com Deus.